E... Bom, agora a gente vai pra parte... Oi? A gente tá usando carne, pede um pouco de aula com o fato. Não, não tá usando carne, não tá fazendo fato. Não, não, não tá, banqueiro. Ah, esse carro transando. Você vê lá no exterior esse carro, aqui no Brasil. O carro. É, a gente chama Amazonas ou Brasil? É, a riqueza tá dentro dos detalhes. Olha que linda essa aqui, viu? Linda, linda. Linda, linda. Tá falando, é que pode ser legal. Olha que chiquei, tá bom. Riqueza, vó, vó. Muito bonito! Dizendo prédio! Riqueza, vó! A gente vai rolar a festa. É, vai rolar a festa. Vá rolar a festa. É, o mesmo que Wantaz? Maravilhoso! Vá rolar a festa. Vá rolar a festa. Não, tranquilo Essa deve ter câmbio suicida, quer ver? Olha pessoal, para quem não conhece, uma Painhead, 1968, lembra lá dos mototeiros selvagens, beleza? Câmbio suicida, para quem não conhece, então a troca de marcha é feita aqui, não tem o trocador lá embaixo Muito legal, né? Estilo bem retro mesmo Essas motos funcionam Essa aqui é linda também, né? É, todas, né? No geral Legal quanto Bonito, ele faz Essa aqui é a chopper, que o pessoal fala, né? Ó pessoal, a chopper é isso aqui, uma moto bem fininha Bem leve E com motor grande, na verdade Detalhe aquele batomizinho Bem legal Opa, perdão, perdão, desculpa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha essa aqui Isso aqui é o que eu sei, o que é coisa de moto Olha pessoal, curtiu o capacete dessa moto Oxi, olha o tamanho das aqui Caramba Pessoal, não sei que motor que é esse aqui Mas é o HC 750, 4 cilindros A moto deve andar muito Que legal Essas motinhas, tipo show, era só para tirar onda Só para tirar onda Só para fazer social Para viajar Vamos olhar lá atrás Depois a gente vai passar no lugar E a gente para também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse caminhão é bem bocado Legal Aquele lá é bem do estilo de um desenho Passou Que bom Eu vou sair É schedule Vou sair Eleve A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL